Aí na hora que eu fui passar a carteirinha, não deu certo Deu certo? Aí eu tive que voltar Aí eu falei, ah, fui exaltar Aí eu paguei 12 reais, não sei, né Eu vou sei lá, vou tirar isso aqui Não, mas foi aqui que eu tinto o atcono de palincar Fui 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.